E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, e este aparelho aqui é o Redmi Note 13, tá? Tô usando a Xiaomi.eu, beleza? 1.0.5, é a atualização que saiu esta semana, tá? E aqui jovens, é o seguinte, puxa no vídeo lá da instalação da Xiaomi.eu, tá? Eu vou deixar o vídeo no card aqui e é muito importante vocês irem lá e assistirem o vídeo caso queiram instalar a Xiaomi.eu, porque aqui eu só vou falar da ROM, tá? Bom, se você tem um Redmi Note 13, essa aqui é a melhor ROM que você vai poder instalar. Por quê? Ela tem Blur no centro de controle, jovens. Ela tem o Interconectividade ativo, aqui em Notificações e Barra de Status tem como você ativar o Mi Smart Hub e o Interconectividade. Vamos ativar os dois aqui, ó, controle do dispositivo, Mi Smart Hub, tá? Tem o como você mudar o lado da central de controle. Tem como você fazer várias coisas. Exibir aqui até cinco ícones de notificação, certo? Área de notificações aqui, ó. Vem cá, área de notificações. Tem como você expandir as notificações no topo. Você tem histórico de notificações ativo aqui dentro das notificações, tá? Então você tem várias ferramentas para poder trabalhar. Inclusive ferramentas de segurança. Como assim? Vindo aqui em tela de bloqueio, acho que é tela de bloqueio mesmo, você tem a opção de dar dois toques para ligar o dispositivo, obviamente. E você tem aqui, vamos aqui, impressões digitais. Acho que é aqui mesmo. Em privacidade aqui, você tem a opção de fixar apps, tá? Bem interessante. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, cara. Cadê? Cadê? É itens a serem exibidos na tela de bloqueio. Por exemplo, aqui, ó. Em tela de bloqueio, você tem essa opção aqui, ó. Acesso ao menu de energia. Se você tirar essa opção, olha só. Na tela de bloqueio, você não tem mais acesso ao menu de energia, tá? Então, é bem show de bola. Ó, o menu de energia vai aparecer aqui, tá vendo? Agora, se você quiser um pouco mais além, você pode vir no aplicativo de segurança, tá? E aqui, ó, você tem a opção de confirmação para desligamento. Que também é outro recurso de segurança que tem aqui na Xiaomi.eu, tá? Você, e aplicativo de banco funciona? Jovens, funciona. Você tem que certificar.eu. Como é que certifica? Você vai vir aqui nas configurações sobre o dispositivo e vai clicar uma vez aqui, ó. Vai clicar uma vez aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Download it from here. Você vai clicar aqui e vai te direcionar para a página de download, tá? Aqui vai fazer contagem, belezinha. E você vai fazer o download do app de certificação. Você não precisa de root, tá? Não precisa. Então, você vai vir aqui em baixar. Olha só. Marca a caixinha. Permitir. Atualizar. Pronto. Depois disso, é só você entrar aqui nas configurações, vir até apps, gerenciar apps, buscar per por play. Você clica em mostrar todos os resultados. Você vem no Play Store. Limpa o cache. Limpa os dados. Depois você vai no Play Services. Limpa o cache. Limpa os dados. E reinicia o dispositivo. E você vai estar certificado. Você vai usar os apps de banco. Tudo normal. Bonitinho, tá? Eu vou instalar aqui o WhatsApp. Nós vamos ver se o WhatsApp vai instalar, tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Vou entrar aqui. O WhatsApp. Ó. Você pode ver que eu estou baixando da própria Play Store. Tá? Para ninguém falar. Ah! Você baixou o WhatsApp, modificar. Não. Vou baixar da própria Play Store, tá? Certo? Vamos deixar ele baixar aí. Jovens. Eu vou mostrar também o que ela tem de zoado, tá? Então, você pode ficar tranquilo que vai ter coisa zoada também. Porque esta 1, ela é para o Redmi Note 13 NFC. Só que ela instala no Redmi Note 13. E funciona normal, tá? Mas tem algumas coisas aqui que não funcionam. E eu acredito não funcionar também para o Note 13 NFC. Porque são o mesmo aparelho. Então, ó. Vou entrar no WhatsApp aqui, ó. E olha aí. O WhatsApp vai pedir configuração normalmente. Ó. Vendo? Ele vai pedir aqui a configuração normalmente. Tá? Bom. Agora eu vou mostrar o que é zoado. Certo? Primeira coisa. Eu restaurei um backup de temas. Tá? Aqui, ó. E olha só. Eu tenho 9 temas aqui. Certo? E eu vou tentar instalar um. Eu vou pegar aqui. Este aqui. Que é da HyperOS. Tá? Vou aplicar. Ó. Este tema não está mais disponível. Ou seja. Temas dos backups não estão instalando. Você não está conseguindo usar. Tá? Nem ícones. Ó. Vou pegar aqui. Vou pegar a fonte para ver se fonte eu estou conseguindo usar. Então, eu vou pegar uma fonte qualquer. Que eu não sei porque eu estou procurando fonte. É só para mostrar. Vou pegar essa aqui mesmo e vou aplicar. A fonte aplicou. Tá vendo? Os temas não. Não sei por quê. Tá? Eu não sei explicar por quê. Pode ser um bug. Não sei. Mas procurar os temas em MTZ. Você vai conseguir. Ter aí uma usabilidade show. Tá? Outra coisa também. Vou entrar aqui também nos temas. É nos temas também. Que eu tenho que mostrar para vocês. Aqui em planos de fundo. Nós temos acesso aos planos de fundo normais. Tá vendo? Os planos de fundo da HyperOS. Só que o que acontece? Se você fizer um movimento de pinça. Vim planos de fundo. Você tem acesso aos super planos de fundo. Só que o que acontece? Eu não consegui instalar. Ficou carregando o tempo todo. E não abre. Eu acho que é até melhor. Porque uma vez. Eu peguei uma rum para fazer um teste. E tinha planos de fundo para o Red Note 13. E não ficou bom não. Tá? Ficou pavoroso. Para falar a verdade. Para dizer o mínimo. Ficou pavoroso. Configurações. Você entra aqui em personalização. Personalização. E você tem as personalizações da tela de bloqueio. Tá? Só que o que acontece? O Red Note 13. Ele não tem acesso ao modo revista. E achar um ponto eu. Limita isso aí também. Tá? Limita o modo revista também. Tá? Mas tudo aqui. Funciona. Bem. Show de bola. Beleza? Jovens. Para você que tem um Red Note 13. É uma excelente pedida. Tá? Uma excelente rum para poder estar utilizando. Eu não senti travamentos. Tá? O pé de segurança. Vamos ver para quanto está o pé de segurança. Meu dispositivo. Hum. O pé de segurança está para agosto. Tá? Então pé de segurança de agosto. Bem atualizada. Tá? Câmera também. Não temos modificação. Certo? Eu sei. Porque eu já utilizei. A câmera dele aqui. Já deu uma olhada. Tá? Beleza? Ah Ciro. Como é que instala? Jovens. O vídeo que eu deixei no card. No início aí. Eu vou deixar dois vídeos no card. Um que eu faço análise. E outro que eu faço a instalação. Você quer saber como é que faz a instalação. Vai naquele vídeo lá. Tá? Você pode fazer a instalação também via Fastboot. Quem tem a manha de fazer via Fastboot. Pode estar fazendo. Quem instalou outra versão pode atualizar para essa aqui. Tá? Também. Não da BO. Acredito eu. Beleza? Bom jovens. Então é isso. Aqui ela traz um vouch. Tá? Traz um vouch também. Certo? Por que jovens? Que a Xiaomi.eu não tem uma específica para o Redmi Note 13. Deixa eu explicar para vocês. Porque ela... Ó. E nem aqui tem lugar para colocar o widget que não. Vamos ver aqui. Ó. Aqui temos aqui o campo para adicionar widgets. Show de bola. Uma coisa que eu curto aqui na Ponto Eu. É que ela tem os widgets de pílula. Tá? Ó. Tá vendo? Ela tem aqueles widgets pequenos. Tá vendo que show? Ó. Já baixou. Você pode pegar aqui e colocar um aqui. Agora eu vou pegar um de relógio também. Vou colocar lá. Só para a gente poder fazer uma graça. Vamos lá. Pá, 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 pá. Aqui ó. Tem esse aqui. Ó. Agora eu vou colocar ele aqui. Beleza. E ó. Vamos sair fora. Sai. Olha só. Aqui. Esse reloginho pequeno. Cara. Eu vou ensinar para vocês amanhã. De vocês colocar a hora nele. Tá? Você vai aceitar aqui os termos. Tá? Você vai adicionar. E você vai colocar o relógio da sua região. Então. Eu vou colocar aqui o de São Paulo. Tá? Vou colocar o horário de Brasília. Isso. Horário de Brasília. E olha aí. Show de bola demais. Né? Bom, jovens. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.